Olha só, olha pra cá, o homem foi preso no interior do estado suspeito de envenenar cães em uma situação de rua, pelo amor de Deus, hein? Segundo a polícia, inicialmente o homem era apontado como o autor de duas mortes mas, olha aí, atenção, mas durante a investigação ele teria assassinado outro animal Você vai ver essa reportagem aqui agora, na tela, na tela da audiência do Patrulho da Cidade Solta, Manu! Nos últimos dias, os moradores de Areia Branca, distante 280 quilômetros de Natal ficaram chocados com a sequência de mortes de cães em situação de rua na cidade Após os dois primeiros casos, organizações não governamentais ligadas à causa animal procuraram a delegacia do município e apontaram o suspeito de ter envenenado os cães A partir daí, a polícia civil deu início às investigações e durante o procedimento, o suspeito teria matado outro cachorro A gente recebeu, primeiramente, uma notícia de fato na delegacia dizendo que uma pessoa teria misturado tacos de vidro a restos de comida e colocado para um cachorro de rua comer Esse cachorro teria agonizado e sangrado até a morte Isso foi levado à delegacia por populares, inclusive com filmagem E aí, alguns dias depois, poucos dias, veio um outro cachorro uma tentativa da mesma forma, do mesmo modus operandi que a população conseguiu salvar E agora, na noite de ontem, teve um outro cachorro morto da mesma forma, desse mesmo jeito De acordo com o titular da 42ª Delegacia Após descobrir que havia sido denunciado o suspeito teria ameaçado as pessoas que procuraram a polícia A gente queria destacar aqui e agradecer a população pelas denúncias feitas mesmo tendo sido ameaçados por familiares da pessoa que foi presa do investigado e por ele mesmo Isso é muito importante, essas notícias de fato são muito importantes para que a gente consiga tomar essas providências e levar os responsáveis à prisão um ato de extrema covardia Após cerca de um mês de investigação a polícia civil conseguiu localizar e prender Antônio Carlos dos Santos, no centro da cidade A prisão aconteceu nesta quinta-feira na rua Joaquim Nogueira, bem próxima ao local onde um dos cães teria sido envenenado Ainda segundo a polícia, durante o depoimento o suspeito disse que há cerca de um mês passava de moto com a esposa pelo centro da cidade quando os dois foram derrubados por um dos cachorros Então, apesar disso, ele negou que tivesse assassinado os animais Mas para a polícia, pode ter começado aí a fúria do suspeito Isso porque pouco tempo depois da data que ele disse durante o depoimento houve a primeira morte de cachorro no centro da cidade Após os procedimentos na delegacia Picolé, como é mais conhecido o suspeito foi encaminhado para o Itep em Mossoró onde passou por exames e em seguida foi levado para a cadeia pública da cidade onde segue a disposição da justiça Enquanto o homem foi preso e autuado no interior do estado a polícia civil em Natal procura pelo motorista desse veículo modelo Gol de cor branca Ele é suspeito de abandonar esse cão na avenida Doutor João Medeiros Filho em frente a um shopping na zona norte de Natal O flagrante foi gravado essa semana por um motorista que passava pelo local e percebeu a ação criminosa No vídeo, o cachorro ainda corre atrás do carro mas não consegue alcançá-lo Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia civil a localizar o motorista que aparece abandonando o cachorro na zona norte de Natal basta ligar no disco de denúncia da polícia civil O telefone é 181 Olha só, essa imagem é muito triste desse cachorro aí correndo atrás do carro do dono, do suposto dono aí mas até o presente momento ele não foi localizado não está na cadeia É bom lembrar, eu quero pedir a minha produção rapidamente aqui para colocar a imagem desse homem preso aí que é para você saber que dá cadeia porque tem gente que duvida Dá cadeia você não pode envenenar animais você não pode matar animal você não pode matar gato, matar cachorro você não pode matar nenhum animal não pode matar ninguém mas em relação a esse caso aqui dá cadeia veja com seus olhos e tem câmera em tudo que é lugar que nós recebemos aqui muitas denúncias de animais que estão sendo envenenados aqui na Grande Natal em vários municípios tem vários animais morrendo envenenados e você pode ser flagrado a qualquer momento e vai para a cadeia aí você só vai acreditar que é verdade quando estiver aqui no ar no programa Patrulha da Cidade aí você vai ver ah, é verdade olha aí a imagem da tela tá vendo aí, ó veja mais uma vez que é verdade da cadeia sim e agora? como é que vai ser o futuro desse homem? olha a idade dele como é que ele vai envenenar animais? não pode parabéns ao trabalho da polícia, viu? parabéns ao trabalho da polícia